Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje eu queria que vocês fizessem uma coisa aí urgente Que é uma coisa que eu ouvi ontem, tá? Eu vi essa notícia no Tecmundo e eu fiquei preocupado E eu queria passar o máximo de informação pras pessoas possíveis sobre isso, tá? É o seguinte, tem um site chamado Telefone Ninja E eu não sei se tem outro site semelhança a esse, né? De repente tem até outros, se você souber que tem algum site semelhança a esse Por favor, publica aí pras pessoas que é interessante você saber Esse site aqui, galera, ele faz o seguinte Esse primeiro aqui, eu só vou colocar Telefone Ninja no Google que vai aparecer Esse primeiro aqui, ó Esse site é o seguinte Ele, você coloca algum nome qualquer aqui que exista, por exemplo, Pedro Guimarães, tá? Bom, eu vou digitar aqui e vou procurar pro Pedro Guimarães Eu não sei se esse nome existe É um nome qualquer que eu tô colocando aqui Ele achou 10 buscas para ele E eu vou pesquisar aqui A princípio, não vai aparecer nada Por quê? Porque esse nome aqui parece que não existe, né? Mas eu queria que você fizesse o teste com o seu O meu, por exemplo, apareceu o meu nome O meu endereço, tá? Meus telefones, o meu e-mail Então, dados pessoais que eu não autorizei que tivesse presente na internet E onde que eles varrem essa busca para dar essa informação? Nas assinaturas da Vivo, da Tim, da Oi, da Embratel Então, eu não concordo que você tenha suas informações vazadas Sem sua autorização E é o que tá acontecendo Por isso, eu queria pedir vocês Que o mais rápido possível entrassem nesse site E aqui você tem a opção De solicitar o pedido de privacidade Para ninguém entrar na sua conta E ver os seus dados de e-mail ou telefone, beleza? Vou dar só mais um exemplo aqui, ó Um nome que todo mundo conhece Que é Luiz Inácio da Silva, né? Que é o presidente Lula Vamos lá, ó Eu vou pesquisar aqui, ó E ele vai vir aqui, ó Com a seguinte informação Foi feito um pedido pela privacidade E não exibição dos dados de telefone Então, ele já fez esse pedido Para que ninguém pudesse ter acesso aos telefones Esses caras inteligentes, né? Para isso eles são Muito bem Então, a dica de hoje era bem rápida É só isso mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva E se você não verificou Se seu nome está aqui no site Dá uma olhada Se você tem interesse Tira os seus dados aí De exposição para outras pessoas, tá? Muito obrigado Fiquem com Deus e fui!